Olha só, meu povo, e a gente já começa o nosso programa dizendo que três, três pessoas foram presas no bairro do Rangel, aqui na capital, suspeitas de roubarem fios de cobre. E novo? Outra vez? E novo? Mais uma vez? E novo? Tá de brincadeira, parece novela repetida, né? Na ação, os policiais também apreenderam os fios que foram furtados. O detalhe é que os dois deles, ou dois desses três, já haviam sido presos pela mesma coisa, pelo mesmo motivo, pelo mesmo crime, há pouco tempo. E adianta aprender? A polícia literalmente seca gelo. Não é isso, Jonas? Inclusive, o Jonas conversou com o delegado lá da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, o doutor Brás Morrone, e eu quero ver o que o delegado disse. Roda aí, é filme repetido na tela, bota aí. Os agentes da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, eles investigam qualquer informação que recebem. Na tarde dessa quarta-feira, receberam mais uma informação a respeito de um grupo que rouba fios de cobre. Tá aqui o resultado em cima da mesa. Só que tem um detalhe. Dos três que foram presos, dois já são conhecidos aqui na delegacia, há aproximadamente duas semanas já passaram por aqui, mas foram para a custódia e voltaram para a rua. E hoje, mais uma vez, foram flagrados com fios que foram roubados. Delegado, vocês prendem, mas aí os caras acabam na rua novamente, né? É, infelizmente, né, aconteceu isso, já dos três, dois já são velhos conhecidos nossos, já foram presos por nossas equipes, furtando fios de cobre, né, um há duas semanas atrás, o outro há menos de dois meses. E, inclusive, esse que foi preso por nossa equipe, foi encontrado com certa quantidade de cobre em sua residência, como na data de hoje também foi encontrado na sua residência, esse material. No qual bairro? No Rangel. E recebemos essa denúncia anônima, então, como já sabíamos, né, quem se tratava e o endereço, as equipes se dirigiam até o local e realmente lá constatou, né? Estavam os três, eles já estavam desmembrando os fios para queimá-los e tirar só o cobre para poder vendê-lo. Agora, delegado, é interessante porque quem compra o cobre sabe que esse material é roubado, né? Não tem como pegar essas pessoas também, não? Exatamente, esse material, ele não é vendido assim, né? Então, quem está recebendo esse cobre também vai ser investigado, é um desdobramento aqui da investigação, é pegar justamente esses receptadores. Então, nos próximos dias aí, possivelmente, quem estiver envolvido será também criminalizado. A expectativa agora é que eles, pelo menos, fiquem presos, porque foram presos recentemente e saíram, né? E agora são reincidentes. Será que dessa vez vão ficar aí? Esperamos que sim, né? Para não ser uma terceira vez, a gente ter que prendê-los novamente, né? Então, como vamos comunicar ao judiciário, esperamos que eles permaneçam presos. Pois é, gente. Está aí o trabalho feito pelo pessoal da DCC Pátria, agora é aquela velha história, né? A expectativa é que fiquem realmente para pagar pelo que fizeram, porque senão vai ser aquela velha história. A polícia vai enxugar gelo num sol ao meio-dia. Aí não vai conseguir muita coisa, né? É isso aí. Ô Jonas, eu não sou pessimista não, viu? Eu não sou um cara negativo não, mas eu vou dizer. Se for para a rua, e é o que vai acontecer, que eles vão para a rua de novo, vão cometer o mesmo crime. Eu estou falando alguma besteira aqui, ô Thiago? Estou falando alguma besteira aqui? Hein, Rira? Estou falando alguma besteira? Não é possível. Vai para a rua de novo e vai fazer tudo de novo. Olha aqui, ó, quanto material roubado ou furtado. Olha os cabos. Agora o pior é saber que esses cabras nojentos aqui, que vão lá para cortar o fio, que vão lá para furtar, para dar prejuízo para o senhor e para a senhora, porque não é só a empresa, a companhia que amarga esse prejuízo. Não, ela vai repassar para você. Ela vai repassar para nós. E não é só esses caras aqui não. O pior é saber que tem quem compra. Já tem o destino. Os caras já vão furtar sabendo para quem que eles vão vender. Que é o tal do receptador, Rafa. É? É, é o tal do receptador, que para mim é pior do que esses caras que vão lá para cortar o fio na rua. Porque se não tiver esse cabra, safado, sem vergonha, não vai ter esse aqui, ó, que vai lá furtar o fio na rua. Eu estou mentindo. É possível, gente. E a polícia faz um trabalho bacana, mas seca gelo. Todo dia. Fica secando gelo. Não adianta nada. É a lei. É, é a lei. É, é a lei.